E aí 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 Tô forte hein Ah tô com uma malinha E aí E aí E aí E aí Exu bravo Exu bruto Não vou subir não Olha E aí Beleza hein Exu grande hein oi 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 a nossa deus é isso oi 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 meu deus que mostro oi 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 meu deus ó oi 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 Vale de 12 libras, gente Misericórdia, o que é isso? Não sai do fundo, não Olha Olha aqui, brincadeira, ficção travada no último Meu Deus Que tamanho de tucunaré, rapaz Que machão bonito, cara Olha aqui Que coisa Rapaz Do céu, cara Olha Que tucunaré lindo, cara Olha aqui Que maravilha Olha só Que machão bonito Olha só Olha aí, pessoal Olha aí Tá vendo? Tá vendo? Ai, bichão bonito, hein? Coisa linda Coisa linda, coisa linda Olha só Que tucunaré mais lindo Olha aqui Rapaz, que coisa mais linda Que bicho bonito Que bicho bonito Nossa Que coisa mais linda Que coisa mais linda Eita Bicho bonito Aí, pessoal A isquinha aí, ó A isquinha, ó Tamaninho da risca O tamanho do bicho Aí Eita Eita Coisa linda, ó Olha aí, pessoal Vai bicho, arrepia aí Arrepia aí, bichão Vai Ai, bichão Arrepia aí, bichão Coisa linda Coisa linda Isso aí Vou dar uma medição Se você primeiro Depois eu deixei embora Deixa eu medir esse aqui Deixa eu medir esse bicho aqui Uma chuva ali, pessoal Uma chuva O tempo Virou bonito Vou fazer a medição desse bicho aqui A medição dele aqui Por um lugar que é brigado Aqui vai esperar essa chuva Deixa eu passar Onde é esse bicho aqui Onde é Onde é esse brutão Esse brutelo aqui E aí, rapaz Ó Aqui 41 Centímetros Aqui, ó 41 41 Centímetros Isso aí Olha lá O Elton Tucuna Se você puder Se inscreve Deixa seu like Compartilha aí Aqui, ó Não é fácil não Chuvando aqui Armando Então vou juntar minhas coisas aqui Tô indo embora Beleza, pessoal É isso aí Fica com o vídeo aí Acompanha o vídeo aí Deixe seu like Curta aí Porque deu trabalho Pra pescar esse peixe aí Tá bom? Um abraço, meus amigos Deus abençoe a todos aí Um abraço